O Benfica entra a ganhar na Liga dos Campeões as exibições positivas e negativas em Belgrado, analisadas neste jogo aberto. Bruno Laje, eufórico com a vitória na Liga dos Campeões, dirigiu-se aos adeptos para festejar o triunfo. A dois dias de jogar com o AVS, o Sporting tem a defesa no limite, dois centrais lesionados e um em dúvida são dores de cabeça para Amorim. Aumentam as críticas dos jogadores aos calendários das competições, uma greve dos jogadores de futebol pode vir a ganhar forma. Boa tarde e bem-vindos ao jogo aberto com o Luís Aguilar e o Marco Caneira. O Benfica entrou a ganhar na Liga dos Campeões, a difícil deslocação a Belgrado rendeu três pontos. Artur Koglu e Koxu marcaram na primeira parte os dois golos que deram a vitória ao Benfica, que ainda sofreu na segunda parte, mas conseguiu manter a vantagem. O próximo jogo é com o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, mas Luís para o Benfica era fundamental entrar a ganhar e assim foi com os turcos outra vez em destaque. Sim, boa tarde Gonçalo, boa tarde Marco, boa tarde lá para casa. Era porque olhando para os adversários que o Benfica vai ter, o Estrela Vermelha era aqui dos mais simpáticos ou dos menos complicados. Portanto, era aqui... Eram pontos obrigatórios. Eram pontos obrigatórios. Se o Benfica quer realmente passar à próxima fase, teria de conseguir estes pontos frente ao Estrela Vermelha. Mesmo sendo um estádio com um ambiente complicado e ontem falávamos aqui disso. Vale o que vale. O Benfica descomplicou esse ambiente ao fim das ou três minutos, depois devida-se tudo contra a equipa da casa. Portanto, aí o Benfica acaba aqui por cumprir aquilo que era o seu papel em campo, uma equipa superior com melhores jogadores, mesmo apesar desta mudança técnica, e consegue os três pontos. Agora, naturalmente, na segunda parte sofreu desnecessariamente, porque o Estrela Vermelha não é equipa e não tem argumentos para fazer o Benfica passar aquilo que passou. Foi importante a capacidade de sacrifício que a equipa mostrou, com um golo sofrido que acaba por resultar de um erro, de uma desatenção, mas numa altura em que o Benfica já estava a pôr-se a jeito. Menos acutilante, menos pressionante, a recuar mais e a convidar a equipa do Estrela Vermelha a conseguir metros que, de outra forma, não os teria. Porque é uma equipa, no ponto de vista individual, muito distante da do Benfica e da qualidade que o Benfica tem. Aliás, os jogadores de banco do Benfica seriam todos eles facilmente titulares no Estrela Vermelha. Agora, para Bruno Lages, a importância que tem nesta altura, mais do que conseguir exibições muito sólidas durante 70, 80 minutos, que o Benfica ontem não conseguiu, é conseguir ir ganhando. Até que vai aqui também estabelecendo o seu plano e a sua ideia. E aí, para já, nesse aspecto, nada a apontar. Tem dois jogos, tem duas vitórias. Marco, os dois turcos estiveram outra vez em destaque. Já o tinham estado com o Santa Clara e agora parece que são as duas estrelas de Bruno Lages. São aqueles que são a guiar o Benfica de Bruno Lages. Pode-se fazer esta leitura? Sim, pode-se fazer esta leitura. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Luís. Boa tarde, lá para casa também. Eu acho que é um Benfica e nós abordávamos até ontem, antes do jogo, aquilo que Bruno Lages queria para esta partida e o próprio Benfica e os próprios jogadores. A questão de ter aqui uma consolidação de um resultado primeiro e depois consolidar aquilo que é a condição global da dinâmica de equipa. E estamos a falar de dois jogadores que acabam por ter aqui um papel muito importante. Importante porque eu entendo que Bruno Lages, e ele deu essa resposta e muito bem, dizendo que a matrimonial altura foi colocada essa questão sobre o Coque Chou, penso eu, será a questão de Roger Schmidt ou de Bruno Lages. Sobre o Best. Sobre o Best. Estivemos mais à frente a essas declarações. Eu já estou aqui um bocadinho a antecipar. E ele dizia que os jogadores são do Benfica. E nesse sentido, eu acho que Bruno Lages consegue olhar aqui, nomeadamente para Coque Chou e também para Arthur Coglu, como elementos importantes nas posições onde conseguem dar mais rendimento à equipa do Benfica. Obviamente que o Benfica não ganha... Portanto, o primeiro bom trabalho do Bruno Lages é acertar nas posições dos jogadores, é isso? E foi aquilo que ele referiu. Ele queria ter uma equipa preparada para os jogos. Obviamente que depois vai haver aqui uma mão de Bruno Lages, vai haver aqui também uma evolução naquilo que é a indicação e o objetivo que tem Bruno Lages para a sua equipa, para o seu modelo de jogo, a forma de jogar, o próprio sistema. Mas para já o que o Bruno Lages quer é deixar os jogadores confortáveis em campo? Para já, eu acho que isso é a mesma, mas tem outra capacidade. O papel que lhe é dado a nível defensivo é que é diferente. É, mas por isso tem outra liberdade. Porque o Roger Smith era muito criticado por colocar o Coque Chou a jogar ou com o João Neves ou com outro médio. Ou as indicações que lhe eram dadas. Tanto que depois o próprio até se queixou e acabou por aparecer como número 10 ou como segundo ponta de lança. Claro, ele joga em uma posição em que o Roger Smith colocou tantas vezes, já agora, em que também Montela o coloca na seleção turca, só que não lhe dá ali todo aquele cardápio de funções defensivas. Eu acho que essas indicações e aquilo que o Gonçalo pergunta, eu acho que há aqui uma abertura já de Bruno Lages com os seus jogadores. Porque entendo que existendo uma relação aqui profissional, Bruno Lages fala com os seus jogadores e também entenda e queira saber qual é a melhor posição para cada jogador. Porque ele é que vai decidir, mas se ele tiver aqui uma abertura dos jogadores, eu prefiro jogar mais à frente ou ter uma tendência mais ofensiva do que defensiva, aí acaba por ajudar. Porque o jogador está, neste caso a Coque Chou, está muito mais liberto e aquilo que temos visto é um crescimento do jogador turco. Eu acho que Bruno Lages tem aqui tido um papel importante nesta curta passagem ainda pelo Benfica, é aquele espaço muito curto de tempo e o trabalho tem desenvolvido e eu acho que é muito mental e muito focado no jogador, no seu posicionamento e não tanto na equipa. Eu acho que até o momento tem conseguido esta situação. Em relação ao Coque Chou também não precisa muito lhe perguntar, porque basta ver como Coque Chou jogava no Feyenoord ou como joga na Turquia, sendo a posição a mesma, a liberdade que tem, para perceber que no Benfica lhe era dado um papel completamente distinto. Sim, mas podia depois não ter elementos à volta para que pudesse estabilizar Coque Chou no seu posicionamento que está a ter agora, porque Roger Schmidt dava-lhe duas indicações e era mais difícil. Eu acho que não é uma situação que se vai arrastar, muito sinceramente. Tem muito a ver com os adversários. O Benfica joga com o Santa Clara em casa, uma equipa de bloco baixo, joga com o Estrela Vermelha, também é uma equipa que entrou com muita apreensão e depois fica logo a perder. E a seguir o Boa Vista? Agora vamos a com o Boa Vista. Com o Boa Vista parece-me que é aqui um adversário diferente. É uma situação um pouco diferente que o Benfica vai ter. Não sei se Coque Chou irá estar no meio-campo com Florentino, acredito que não. Acredito que não vai durar muito tempo este meio-campo florentino com Coque Chou, muito sinceramente. Acho que mais cedo ou mais tarde, Orsena se tende a entrar nestas contas. Para o meio e não para jogar na ala. Agora, contra adversários que estão logo mais baixo... Mas qual dos leis é que se sacrifica nesta circunstância? Parece-me mais óbvio que seja Florentino. Mas tem jogado sempre com o Rondelage? Não há outro. Não há outro. O Rondelage não tinha Orsena. O único número 6 que ele tinha no plantel disponível era Florentino. Orsena estava lesionado. Entrou ontem no decorrer da partida. Mas aí Barreiro fica para terceiro plano, é isso? Barreiro não é bem um 6. Barreiro é um 8. E para jogar com um 8, com Barreiro e Orsena, ou Barreiro e Florentino, voltam o meio-campo a estar muito defensivo. Aí o Benfica tem de ter um meio-campo com outra capacidade. Orsena dá essa possibilidade. Dá essa possibilidade a Coque Chou, eventualmente a Rollizer, ou a Medoni, ao jogador que se vier a fixar, para já tem sido Rollizer, atrás do ponta-de-lança. Acredito, esporadicamente, e não me surpreenderia, que o Benfica jogasse contra o Bayern de Munique e que jogasse com o Florentino e com o Orsena. Se calhar até era prudente. Agora, na maior parte dos jogos que o Benfica tem, sobretudo a nível interno, com equipas que vão sempre entrar a jogar na expectativa, a jogar no erro do adversário, estar com o meio-campo de Florentino e Barreiro, como o Ifica esteve com o Roger Schmidt, é demasiada cautela, demasiada prudência e tira à equipa capacidade ofensiva. Marco, eu bem sei que o Coxo tem uma formação nos Países Baixos também, passou lá uma larga temporada, tornou-se influente lá. Mas ter um jogador com quem partilha a Seleção Nacional a jogar no Benfica, isso também solta um bocadinho mais o Coxo, acreditas? Eu não vou muito por aí, eu acho que isso é importante, obviamente, porque há aqui uma relação de campeonato e hotas. Solta mais a Turcoglu, que acabou de chegar. Antes de seguir, Marco, desculpa, vamos ter que interromper, porque vamos até ao Estádio do Dragão, onde está Vítor Bruno a lançar o jogo com o Vitória. ... uns bons anos para ver um início tão forte e jogar no Estádio de um Afonso Henrique, sempre um ambiente bastante fervoroso, por isso, e tendo em conta estes fatores, perguntava-lhe que Vitória é que espera? Boa tarde. Olha, antes de entrar no tema do jogo, propriamente dito, deixo-me só deixar aqui uma palavra quase de menção honrosa e de louvor àqueles que têm feito uma luta titânica contra aquilo que têm sido os fogos que assolaram o centro e o norte do país, numa missão estoica, muito brava, e refiro-me a tudo o que é GNR, bombeiros, mesmo civis, que se solidarizam rapidamente nestas causas e nunca deixam de aparecer. E uma palavra de força e de coragem para tantas famílias que levam uma vida inteira a edificar aquilo que têm e que lutam muito na defesa daquilo que é deles, é uma palavra de muita força, coragem. E, por último, não sei se o grupo me vai levar a mal, mas eu não posso deixar de fazer uma palavra de orgulho da minha parte, que os lidero, e que percebi que o dever cívico e este papel social está muito bem fomentado neles. Em um curto espaço de tempo, puseram em marcha um plano para poder ajudar da forma que podiam, e isso deixa-me muito, muito, muito orgulhoso, com alguma ponta de vaidade. Em relação a eles, digo, em relação à Vitória, o Vitória tem, se calhar, o melhor arranque do milénio, com uma dinâmica de Vitória que é visível perante todos, apenas com dois golos sofridos, o que revela também a excelência daquilo que é a organização defensiva do Vitória, que vai jogar em casa perante seus adeptos, vendo uma vitória também que tem um impacto diferente no campeonato, todos vemos isso, eu próprio também já passei por ali e perceba o significado que tem uma vitória em Braga. Teremos que ser muito nós, respeitadores, humildes, muito disciplinados, muito organizados, ambiciosos, altamente competitivos, muita alegria nas pernas, correr muito, trabalhar muito, e tentar ser o mais fiel possível àquilo que é nosso, àquilo que são os nossos grandes referenciais, sem esquecer que é um jogo de futebol e que, em determinados momentos, poderemos ter que adaptar em função daquilo que vamos vendo acontecer ao longo do jogo e da forma como ele comunica connosco e tomar boas decisões perante um adversário que é difícil, vamos fazer tudo para ganhar. A segunda questão é um bocadinho mais específica, o Vitória vai ter que mudar na defesa, fruto também das lesões que tem a equipa, e o Futebol Clube do Porto acaba também por ser uma equipa que tem mudado na defesa, tanto nos centrais como nos laterais. Sei que a defesa é um setor que os treinadores não gostam muito de mexer, querem muita estabilidade, por isso perguntava-lhe se esta particularidade é importante para o jogo ou não é assim tão relevante. Obrigada. Sim, todos os pormenores acabam por acarretar aqui uma ponta de significado importante. A linha defensiva é uma linha que obedece a uma série de regras. Quanto mais familiarizados eles estiverem entre eles e afinados, mais fácil se torna a forma como eles se comunicam entre si, a linguagem que oferecem uns aos outros em determinados momentos, às vezes uma voz de comando faz a diferença. O Vitória não sei se vai alterar ou não, perante aquilo também que foi a comunicação do Rui Borges de manhã, parece que o Vila Nueva está em dúvida, não é garantido que possam não jogar. Vamos ver, o Tomás Ribeiro entrou bem, fez o gol, está motivado, também fez o gol em Braga, vem com um espírito também de certeza bom para o jogo da manhã. Cabe-nos a nós interpretar da melhor forma aquilo que podemos explorar da parte do Vitória, enquanto oportunidades, aquilo que eles nos possam dar, que nos possam oferecer. Da nossa parte, da nossa linha defensiva, tenho total conforto em jogar com qualquer um deles. Eles dão-me esse conforto diário, têm dado boas respostas em jogo, em treino, e tomaremos a decisão que for melhor para o Flamengo do Porto. Boa tarde, Vítor Bruno e Rodrigo Magalhães. As primeiras ideias de Vítor Bruno na conferência de imprensa, diante visão ao jogo com o Vitória. As duas equipas estão empatadas no segundo lugar com 12 pontos. O jogo é já amanhã, na Cidade de Berço, às 6 da tarde. Nós voltamos a seguir uma breve pausa para voltar a analisar a vitória do Benfica na Liga dos Campeões. Até já. Estamos de regresso. Di Maria foi eleito o homem do jogo com o Estrela Vermelha. No final do encontro, o argentino referiu que a equipa se preocupa em dar o máximo para fazer os adeptos felizes. Depois de uma época complicada no ano passado, na relação sobretudo dos adeptos do Benfica com os jogadores, sente que esse momento está finalmente ultrapassado agora com o Bruno Lange? Não sei. Nós tentamos fazer o melhor possível para que a gente esteja com nós. Nós com a gente tentamos fazer o máximo para que a gente esteja feliz. Somos os primeiros que queremos ganhar, os primeiros que queremos lograr títulos. E, bom, se hoje em dia a gente está com nós e está contenta, para nós é melhor. Marcos, há pouco interrompido quando falavas da questão cultural do Cox com o Arthur Coglu. Se quiseres terminar brevemente esse tema, está à vontade. E depois queria perguntar em relação a Di Maria sobre a mensagem que ele passa para os adeptos. Parece que esta é a grande preocupação da equipa do Benfica nesta altura. É convencer os adeptos. É voltar a unir-se com os adeptos. Sim, para terminar, a questão cultural eu acho que é fundamental aqui para o apoio entre ambos. É claro que dentro de campo pode haver aqui uma química diferente, mas não é isso, no meu entendimento, que pode ser aqui uma grande mais-valia para o Benfica. É a grande mais-valia a qualidade dos dois jogadores. Em relação a Di Maria, eu acho que são palavras importantes. Eu acho que é o Benfica que sentiu... E os próprios jogadores, e estamos a falar de um jogador talvez com mais experiência, a parte de Otamendi, que olha para este início de temporada nada fácil. Agora com um novo treinador, eu acho que depois de Roger Schmidt, Di Maria e os jogadores entendem que era aqui uma partida complicada, um jogo difícil, um jogo de Liga dos Campeões, onde o Benfica, como já aqui debatemos, e vamos continuar a debater, eu acho que o Bruno Lange acaba por ter aqui um papel importante em colocar os jogadores no seu sistema, naquele modelo que ele entende ser o melhor, e o Luís já tocou nesse ponto, a questão de ter só um homem como seis neste onze, a questão de Di Maria ter aqui... Eu continuo a ter a minha opinião que Di Maria é um jogador muito importante porque tem qualidade, e vamos ver como é que Bruno Lange consegue fazer aqui a gestão até física de Di Maria. E eu penso que vai ser muito diferente, ou algo diferente, não é muito, algo diferente de Roger Schmidt, porque Bruno Lange sabe que Di Maria tem muita qualidade na definição, no último passo, e vai ter que olhar para o argentino como alguém que tem aqui uma gestão diferenciada dos outros, obviamente pela idade, pelo aquilo que pode dar à equipa, mas são sempre declarações importantes, de um sentimento que é um início com o novo treinador, e eu acho que há aqui neste momento, ou existe uma união já muito grande por parte dos jogadores com o trabalho de Bruno Lange, que não é muito, há muito tempo, mas é aqui talvez um discurso diferente, é uma comunicação diferenciada para fora, como já vimos, e bem, e para dentro, eu penso que deve ter aqui também outra alteração, porque os jogadores acabam por manifestar aqui outro tipo de expressões em relação àquilo que era com Roger Schmidt. Luís, no final, quem é o melhor jogador em campo é Di Maria, apesar dos turcos terem estado bem. E foi o melhor jogador em campo. E Di Maria, estando bem, tem de jogar, ponto. Bom, Di Maria está bem fisicamente, tem de jogar. Menos que seja um jogo em que não é tão importante estar com os titulares todos, ou em que há uma clara supremacia. Agora, esta ideia de gerir Di Maria, o Benfica joga para o campeonato, onde tem um atraso, joga para as Champions, onde tem de conquistar os pontos todos. Di Maria está bem, tem de jogar. João, agora as imagens que estamos a ver são da chegada do Benfica hoje, veja. Sim, foi recebido por alguns anos. No início da tarde. Quando é que Di Maria pode descansar, chamemos-lhe assim? Eventualmente na Taça de Portugal, na Taça da Liga. Nesta fase, os melhores jogadores têm de jogar. Não há aqui grande hipótese. Uma coisa é ele não conseguir. Agora, estando bem, tem de jogar. Não se vai gerir o jogador antes dele precisar de ser gerido. Depois, muito sinceramente, eu não acho que haja aqui uma diferença na comunicação dos jogadores. A única diferença é que em Champions podemos ouvir os jogadores. Nas competências europeias podemos ouvir os jogadores. E no resto do tempo não podemos ouvir os jogadores. Porque Di Maria é aquilo que disse esta época, falou várias vezes na época passada, nos contextos em que os jogadores realmente têm de falar. O que não acontece aqui no caso da Liga. Infelizmente. É uma análise muito sóbria a que Di Maria faz. Não entra aqui naquela ideia muito tentadora. Agora mudou. Agora estamos mais unidos. Não. Ele diz que estamos unidos como estávamos. É basicamente o que ele diz. E vai mais longe. Diz que aquilo que muda mesmo é a eficácia. Isso também é indesmentível. O Benfica ontem, no primeiro lance, marca um golo. Isso faz muita diferença. Uma equipa que está num ambiente complicado, com uma mudança de treinador, tem um primeiro ataque, marca um golo. Obviamente que fica mais estável. O Benfica teve com o Roger Smith. É verdade que o Roger Smith tinha muitas situações que já não estavam a resultar. Mas esteve com o Roger Smith vários momentos em que falhou a oportunidades cantadas de golo. Fosse no início, fosse a empatar. E depois isso acabava por custar bastante. Agora, não pode haver aqui uma grande diferença. E Di Maria analisa isso com toda a soberedade. De alguém que é um monstro do futebol, que já passou por muitas equipas, já passou por muitos treinadores. E já que falas na exibição do Benfica, o Bruno Lás também falou disso mesmo. Sim, sim. Já agora deixa o pessoal terminar. Para terminar, sim. Nenhum treinador consegue, em momento algum, em duas semanas, mudar completamente a cara de uma equipa. Sim, é muito difícil. Ainda mais para uma equipa que estava no momento em que estava e com um treinador também há mais do que um ano. E como dizia, o Benfica venceu. Mas a primeira parte foi mais conseguida do que a segunda, como já analisámos aqui. Bruno Lás tentou explicar, depois do jogo, porquê que assim foi. Há muito trabalho para fazer ainda pela frente. E uma das coisas que condicionou o trabalho do dia de hoje foi realmente os dois momentos de substituição. Porque quando fazemos a primeira do BAH e depois a segunda do Oshner, ficamos apenas só com um momento a partir dos 60 minutos até em diante. E foram duas substituições que nós tínhamos que fazer. a primeira porusão e a segunda para termos o maior controle do jogo. Nós ainda temos um primeiro plano que temos que consolidar e ainda temos que preparar um B e um C para o tipo de situações. O mais importante disto é a vitória, três pontos. Juntar esta vitória a que conseguimos para termos dinâmica de vitória. Explicações sobre as duas distintas partes, que são sempre distintas, porque uma é a primeira e outra é a segunda, mas em termos de qualidade, Luís, convence-te da explicação do Brunelage? Há muitos jogadores que não conseguem manter as mesmas rotinas e o mesmo desempenho nas duas partes. E naturalmente, nesta fase, para muitos jogadores ainda é um primeiro contacto. Nós vimos, por exemplo, a Akutur Koglu. E tu há pouco perguntavas de Imari é que foi o homem do jogo. A Akutur Koglu marca o golo. É o que ele faz no jogo. Tem esse momento, marca o golo. Depois acaba por passar muito ao lado. Koglu não. Esteve num plano mais acima. E há muitos jogadores que não conseguem manter isso. Agora, há aqui algo que se vê. E essa diferença eu identifico em relação a Brunelage, comparando com os últimos tempos de Roger Schmidt. Brunelage não fica na expectativa. Vê que há um ou outro jogador ou que há um momento em que a equipa está a cair. Ele vai e mexe na equipa. Depois pode não conseguir inverter. Mas mexe imediatamente na equipa. Já tinha sido assim, aliás, contra o Santa Clara. E ontem voltou a ser assim. Claro, pois há aqui substituições que são forçadas, como ele refere. Esse é um ponto positivo. É um treinador que está atento ao jogo. Que está a ler o jogo. Que está a reagir ao jogo. Enquanto que Roger Schmidt tinha muito aquela ideia. Como acontece, aliás, com muitos treinadores orinos do gang and pressing. Se calhar quase todos eles. Klopp, Tuchel. Plano A. Funciona desta maneira. E não estão muito disponíveis para mudar ou para fazer grandes alterações táticas. Roger Schmidt tinha isso. Tinha um plano A que durante algum tempo correu bem. Até foi campeão. Mas não tinha depois um plano B. Bruno Lages, nesta altura, e também um dos temas que temos, parece que vai preparando aqui vários planos em simultâneo. Ainda não tem um. Ainda não tem um definido. E nesta altura, mais importante do que isso, é conseguir que a equipa possa trabalhar em cima de vitórias. E conseguir um plano enquanto se joga, Marco? Que é diferente de ter um plano na pré-temporada? Sim, é muito diferente. Até porque existe uma preparação prévia. Existe aqui a questão até do próprio mercado. E nós já abordamos isso. Bruno Lages não teve sequer acesso ao mercado. É uma equipa preparada para um modelo do ex-técnico Roger Schmidt. Mas parece-me que foi um Benfica... E se olharmos aqui para o jogo e aquilo que se contesta do Benfica numa segunda parte, com mais dificuldade... Mas se olharmos para aquilo que é a questão das estatísticas, o Benfica teve até mais de posse de bola na segunda do que na primeira. Eu acho que foi um Benfica... Mas é redundante. É redundante porque é um Benfica que muitas vezes, na minha opinião, obviamente, acabou por ter dificuldades porque joga fora, joga frente a um adversário que, obviamente, perdendo em casa, numa segunda parte, vai aqui à procura do golo, como conseguiu, vai à procura do empate. E depois, o Bruno Lages acaba por herdar ainda, na minha opinião, aquilo que era Roger Schmidt. Esses receios que são difíceis... Os fantasmas continuam. Sim, levam tempo a ultrapassar. São questões que estão nos jogadores. Os jogadores são os mesmos. Obviamente, os jogadores são os mesmos. A questão mental... Mas deixa-me sublinhar que entendo, até pela questão de Bruno Lages, de olhar para o jogo e bem, de mudar, de tentar mudar, de ter essa capacidade de liderança. Muitas vezes pode até não correr bem, mas dá essa indicação à equipa, tem um estímulo. E ele, quando altera aqui a Haktur Koglu, quando passa para o lado direito, por causa da questão do Cabo Oré, eu acho que é um pouco para tentar ajudar o lateral direito, mas também para sair em transição. Para sair pela direita é com a Haktur Koglu. Sim, já estava a perceber que estava a ficar mais recuado. Mais recuado. E que a equipa do Estrela Vermelha estava a atacar muito pelo lado esquerdo, no final, nesses últimos 20, 25 minutos. Era para tentar conseguir sair pelo mesmo corredor. Para tentar sair pelo corredor, onde roubava, onde podia perder a bola. Onde havia mais a bola de atenção. Além do gol do Estrela Vermelha, a melhor oportunidade de toda a segunda parte é do Benfica. O Benfica tem a hipótese de fazer o 3-1. Há Medunic está com azar. Bastante azar, é verdade. Deixa-me dizer, eu acho que aqui, para concluir, que foi algo tático de inteligência por parte de Bruno Lages, claramente na minha visão, pela experiência, não tanto para ajudar o lateral direito de Cabo Oré, mas mais para sair em transição, para tirar mais ofensivo do que mais ofensivo. Mas o próprio Bruno Lages diz que a principal ideia foi ajudar Cabo Oré, porque Cabo Oré está a fazer a sua estreia. E já vamos mais à frente falar sobre Cabo Oré. Não se esqueçam do que vão dizer. Porque antes disso ainda queremos falar sobre Ian Nicholas Best, porque foi a partir de uma pergunta em relação ao lateral esquerdo que Bruno Lages falou sobre os jogadores que são dele ou de Roger Schmidt. Não são nem de um nem de outro. São do Benfica. É assim que Bruno Lages vê. Isto não há jogadores do Mr. Roger Schmidt, nem jogadores do Mr. Bruno Lages. Os jogadores são do Benfica. Eu tenho que os conhecer. Tenho que perceber o que é que eles podem oferecer em termos individuais. O que contributo é que eles podem dar à equipa. E a partir daqui, e a partir daí, eles vão tendo minutos. O Best teve uma entrada muito boa no clube. Unsinou-se, veio de unusão. E hoje teve a oportunidade de fazer mais uns minutos na Liga dos Campeões. O jogador chega, tem que se adaptar a um clube sem falar a língua, perceber, adaptar-se ao país, aos novos costumes e à exigência do clube. E isso, para uns jogadores, é mais fácil. Para outros, é um processo mais demorado. E para o Best ficou mais difícil. A partir do momento em que tinha um treinador que falava a mesma língua, Luís, e deixou de ter. Portanto, ficou ainda mais difícil. Mas, isto à parte, Bruno Lages tem esta visão. E já há pouco o Marcos já tinha tocado na questão dos jogadores que são do Benfica. E é essa a visão que Bruno Lages deve ter nesta altura? É que ele deve ter. Não, é a única que existe. Sinceramente, vamos ver. Bruno Lages não fez mercado. Portanto, Best não é um jogador de Bruno Lages, por essa ordem de ideias, como nenhum é. Só Florentino. O único jogador que está ali. Sim, porque Bruno Lages, como o Marco disse, chegou, já o mercado está afetado. Portanto, essa ideia do jogador que era deste treinador, ou era daquele treinador, eu acho que esse tipo de perguntas podem ser levantadas, ou essas dúvidas, quando há um treinador que muda ainda no mercado, que consegue contratar dois, três, quatro jogadores, e nesse mercado com o anterior treinador foram contratados dois, três, isso é diferente. Agora, aqui não. Aqui, Bruno Lages herda um plantel na sua totalidade. Naturalmente que ele foi construído por Roger Schmidt, foi treinador do Benfica nos últimos dois anos. Mas dá aqui alguma força a Nicolas Best? Tende de dar. Ele não pode tirar força a nenhum jogador. Ele vai precisar dos jogadores todos. Ontem precisou de Best. E vai precisar mais vezes. Aquilo que aconteceu com o BAP pode acontecer com qualquer outro jogador. Portanto, aqui é logo a ideia de ter o grupo todo com ele. E é também passar a mensagem aos jogadores e tranquilizar os jogadores, que independentemente de terem sido escolhas do treinador A, B ou C, para ele contam exatamente da mesma forma. Contam como os outros. Portanto, ele não pode dar aqui outra resposta. Não pode haver espaço para outra visão num treinador que entrou como ele entrou. E já agora, mesmo que não tivesse entrado como ele entrou, muito sinceramente. Se tu tens jogadores que têm qualidade e que são bons jogadores, não interessa que eles escolhiam. O bom treinador é aquele que sabe depois tirar o melhor desses jogadores. Portanto, há aqui sempre estas ideias de tentar, de alguma forma, fraturar ou fazer comparativos. Acho que a resposta de Bruno Lares foi muito correta. Para com o Roger Schmidt, para com o Benfica, e para com o jogador. Depois, aqui a questão da língua. Sim, evidente. Poderia aqui Best comunicar com o Roger Schmidt na mesma língua. Não me parece, aliás, também que isso fosse aqui uma grande questão. Acho que o Roger Schmidt, aquilo que podia comunicar em alemão era o que comunicava em inglês. Não era dado a grandes comunicações com os jogadores. Mas também é uma situação facilmente ultrapassável. E falávamos há pouco de Issa Caboret, que se estreou pelo Benfica e logo na Liga dos Campeões. Alex Bass saiu aos 37 minutos, lesionado, e do banco saltou. Issa Caboret, lateral emprestado pelo Manchester City, que ainda não tinha sido utilizado esta temporada. Bruno Lares lançou o Internacional pelo Burkina Faso em jogo da Liga dos Campeões. E como já abordámos aqui, e estávamos a conversar sobre este jogador, Luís, eras tu que estavas a falar. Sentiu algumas dificuldades e o Bruno Lares optou por colocar a Turco Oglu daquele lado. O Marco entende que foi também uma solução a olhar para a frente. Também. Não foi só olhar para trás. Também. Mas qual é a tua leitura? Não pode ser só olhar para trás. Até porque o Benfica não podia ali, de repente, pôr o autocarro. Uma entrada difícil de Caboret no jogo. Uma entrada difícil num momento difícil também. O Benfica estava a perder algum do seu fulgor ofensivo. Mas é o primeiro jogo de Caboret num palco como a da Champions, com companheiros novos, um treinador novo. Acho que o Bruno Lares, aliás... Que é a vida de Caboret, aliás. Desde que ele tinha sido uma chastra-se. Quando o Bruno Lares referi a esta edição de Best do jogador que entra num país novo, com outra língua. Acho que isto serve para Best e serve para Caboret. E se virá mais até para Caboret, que tem menos tempo de Benfica. Agora, o Benfica ontem ganhou o jogo, verdade, entrei na Champions com uma vitória, mas perde-bá. Não sabemos por quanto tempo a partida para o jogo de boa vista ele não estará disponível. E é sempre um problema para o Benfica quando perde-bá. Foi um problema na época de passada, porque não tinha um segundo lateral direito. e isso obrigou o Orsnace a ser adaptado este ano. Muitas vezes. Vamos ver se contra o Boa Vista Bruno Lares opta por Caboret. Ontem tinha o Orsnace e optou por colocar o Orsnace noutra zona do terreno. Agora, há aqui um ponto interessante. Mas o próprio Bruno Lares admite que não podia usar o Orsnace tanto tempo. Será que se fosse mais perto do fim não teria colocado o Orsnace naquela posição? Acho que colocava Caboret. Colocava sempre Caboret. Ia sempre confiar. Ele para já tem esta ideia que os seus dois laterais direitos e bem, porque são os seus dois laterais direitos são Bá e Caboret. Para o jogo com o Boa Vista vai ter dois laterais direitos novamente. E aí sim. Serão Caboret e Orsnace caso aconteça alguma coisa a Caboret o jogador depois mais vocacionado para desempenhar a posição é Orsnace. Agora, sem estar a querer fazer os julgamentos de um jogador que teve aqui poucos minutos a verdade é que não foi uma entrada muito conseguida. Mas isto também realça depois a outra parte da Turcoglu. É um jogador com golo é um jogador com finta é um jogador com capacidade de desequilíbrio é um jogador com assistências mas depois é também um jogador com grande espírito de sacrifício um jogador que ajuda muito a equipa a defender e ele ontem colaborou muito nesse aspecto para suavizar um pouco o trabalho de Caboret. Quanto a Caboret olhamos para o histórico do jogador todos os anos tem um clube diferente ele é do Manchester City mas é do Manchester City na folha salarial nunca jogou pelo Manchester City o Benfica não tem opção de compra. É mais uma tentativa para Caboret normalmente não é bom sinal quando um jogador ao fim de quatro anos passou por quatro clubes diferentes se não revela que ele consiga fixar-se consiga ter alguma estabilidade claro que em algum momento passará a tê-la se será no Benfica Bá pode abrir aqui um pouco as portas a essa discussão apenas pela parte das lesões e a lesão de Bá ontem nós falámos isso aqui em off é uma situação de um golpe é uma situação incontrolável não é muscular não se deve a má preparação outra coisa qualquer agora a verdade é que Bá passa muito tempo ausente e aqui pode abrir-se a porta para Caboret ter mais hipóteses olhando para para a amostra de ontem prestando os dois bem a 100% joga Bá mas Marco parece que o destino quer Ausnes como lateral direito ou nem por isso tendo em conta que agora que há dois laterais direitos lesiona-se Bá e para o Boa Vista há Caboret ou Ausnes? Acreditas que Caboret vai ser titular? Acredito que Bruno Lages poderá dar aqui confiança a Caboret entendo também que se olharmos para aquilo que foi a entrada num momento difícil do lateral eu acho que é sempre difícil e Bruno Lages tocava nessa questão da cultura da exigência do clube na própria adaptação e obviamente que não é fácil mas eu obviamente que ao meu olhar vi Caboret com qualidade suficiente para ser aqui uma concorrência obviamente que é uma exigência grande entrar num jogo de Liga dos Campeões frente a uma equipa que está com um caudal tão avançador e se olharmos até para as faltas e estavam a falar nas faltas que foram cometidas pelo Benfica duas na primeira e nove na segunda parte obviamente aqui também se traduz naquilo que foi o Estrela Vermelha deixa-me só voltar um bocadinho atrás quando falavam na questão dos jogadores serem de Roger Schmidt ou de Bruno Lages só pela forma como Bruno Lages se referiu ao Mister não é do Mister Roger Schmidt nem do Mister Bruno Lages não quis dizer não é de Roger Schmidt ou de Bruno Lages eu acho que há aqui um respeito importante até pela questão do próprio passado de Roger Schmidt isso é a forma de eu falar porque isso também ele diz se ele não dissesse Mister também não estaria a faltar ao respeito a Roger Schmidt eu sei que não mas é um é um pormenor que eu acho que é importante Bruno Lages tem entrado sempre para clubes ou as últimas duas vezes a substituir treinadores nunca desrespeitou os treinadores anteriores não mas eu não estou a dizer que é um desrespeito eu até digo pelo contrário que acho que foi importante esta forma já que falamos no Mister Schmidt falamos de um jogador que foi escolhido e era um dos preferidos do treinador do antigo treinador do Benfica apesar dos jogadores turcos terem sido decisivos foi o avançado grego que ficou em branco Pado Lides acrescentou 88 minutos sem marcar golos é uma lista que já tem 4 jogos sempre titular com Roger Schmidt mantém o lugar com Bruno Lages mas até agora só marcou ao Casa Pia na segunda jornada do campeonato no jogo com a Estrela Vermelha também não teve muitas oportunidades Sim eu acho que é um grande ponto de lance é um novo que entendo como o Benfica fez uma grande contração já o referi é claramente aqui quando olhamos para um ponto de lance e nós abordamos os temas o número de novos tem que ser alguém que tem que ter números tem que ter rendimento na própria equipa neste momento não está a tê-lo obviamente que também as oportunidades estamos a falar de competições ou de uma competição onde a exigência é maior mas o Benfica tem aqui mas antes disso teve campeonato e também não marcou sim mas as exigências são maiores a cada ano que passa porque as equipas acabam por ter não as equipas acabam por ter aqui também um trabalho cada vez mais evoluído naquilo que são os adversários mas o ano passado ó Marco mas a época passada não tinham e o Keras entrou no Sporting marcou 30 e tal golos portanto eu não vejo sinceramente uma grande linha aí que as equipas evoluíram as equipas não conheciam o Pavo Lídias o Pavo Lídias não jogava aqui isso até deveria ser uma vantagem para o Pavo Lídias não conhecerem os movimentos não conhecerem nada poder ele marcar golos aproveitando isso mas é o Benfica que não sabe servir o ponto de lança é mais uma ideia de ter um ponto de lança que não casa totalmente com a forma como a equipa joga porque o Pavo Lídias também teve dificuldade o Pavo Lídias é um jogador que pede que os extremos sejam extremos que vão à linha que cruzem os jogadores do Benfica vão para dentro procuram um futebol muito interior e entrou em terrenos dele agora uma coisa é a pré-época que esteve bem na pré-época e a pré-época vale o que vale porque as outras equipas na pré-época aí sim não estão com essa atenção não estão com essas marcações que estão cerradas que as fileiras estão cerradas mas a pré-época é peça de museu a pré-época não interessa nada nem chega ao museu Luiz entendo que o Benfica fez uma grande contratação tu disseste que ele é um grande nove é um grande nove é um grande nove tem que mostrar isso em matéria de golos mas nós estamos a falar o golo nos países baixos é barato é muito baratinho há três, quatro semanas e subentido estamos a falar há quatro semanas há quatro semanas há seis jogos oficiais também seis jogos oficiais e de um golo não é assim tão curto mas essa situação comparando com outros pontas de lança se calhar ao final de seis jogos já tinham cinco golos eu entendo mas essa comparação muitas vezes não é real é só falar que é real se ela existe é real Luiz então a questão da estatística é importante se olharmos para os números e aquilo que ele marcou nas últimas quatro temporadas podemos dizer não, mas é muito válido porque também pode ser ao contrário marcou mais de 80 golos ou 90 golos e chega ao Benfica e não está a marcar o que é que aconteceu? com certeza que se ele não marcasse 80 golos em três temporadas ou 70 golos em três temporadas o Benfica não pagaria 18 milhões por ele mas podia ser alguém que marcasse menos e fosse uma aposta porque ele fosse uma aposta o Benfica obviamente mas pode ser que o gol que o Paulo Lídia desmarcou a Casa Pia foi o primeiro golo desse jogo também tem algo muito de importância esse gol não foi por exemplo o terceiro ou o quarto golo do Magalhães já está pouco ele não teve muitas oportunidades mas a verdade é que o Benfica na primeira parte teve muita bola em terrenos ofensivos não teve tanta bola em posse de bola mas teve mais bola em terrenos ofensivos se ele não tem essas oportunidades mas conseguir perceber também não as procura conseguir perceber não as procura bem não é que não as procura por negligência é uma questão de o Paulo Lídia joga numa sintonia e a equipa joga noutra? é um ponto de lança diferente da ideia que o Benfica tinha com o Roger Schmidt e que de certa forma em muitos pontos toca com a de Bruno Lages porque o modelo é o mesmo e houve também essa preocupação da parte do Benfica de não ir aqui buscar um treinador que taticamente fosse numa linguagem completamente antagónica porque não tinha tempo de se adaptar não tinha hipótese de ir ao mercado de refazer uma equipa o Paulo Lídia diz a um jogador que tem qualidade e com certeza que acabará por marcar golos no Benfica até porque também vai tendo oportunidades consecutivas ontem jogou 88 minutos depois também há essa par nós não estamos aqui a falar de um jogador que entra na primeira par ou entra de início não joga ou o intervalo sai não o Roger Schmidt dava-lhe muitos minutos e também Bruno Lages que está a fazer ele acabará por marcar golos agora é evidente que nós temos que analisar o trabalho de um ponta-de-lança pela parte dos golos e se um ponta-de-lança não marcar e a equipa ganhar vai passando pelos intervalos da chuva como se costuma dizer mas vai chegar uma altura em que a equipa precisa dos golos da ponta-de-lança aconteceu com o Paulinho no Sporting quando na primeira época não orgulhou muito que o Sporting ganhou o campeonato e no ano a seguir o Sporting precisou mas aí não foi só o Paulinho que falhou sim, estou a comparar com o avançado que teve dificuldades a marcar quando chegou ao clube vamos seguir em frente ainda no Benfica porque Bruno Lages também foi tema somou a segunda vitória pelo Benfica a primeira na Liga dos Campeões e dirigiu-se aos adeptos no final da partida depois do apito final e quando as equipas se cumprimentavam Bruno Lages caminhou em direção à bancada onde estavam os adeptos do Benfica e foi nesse momento que celebrou o triunfo com os cerca de 500 benfiquistas que estavam nas bancadas Marco, que leitura que fazes deste momento de Bruno Lages com os adeptos? Olha, a leitura que faço foi também em palavras de Bruno Lages que estava a procurar novamente devolver essa cultura de vitórias de um clube tão grande como o Benfica claramente que ele tem toda essa experiência e sabe depois de ter passado muitos anos não só na formação mas também pela primeira passagem pela equipa principal eu acho que muitas vezes é importante ter essa cultura conquistar os adeptos porque as vitórias acabam por alterar a mentalidade do ser humano a mentalidade dos adeptos daqueles que têm um carinho especial pelos clubes e não só pelo Benfica eu acho que acaba por ser aqui algo importante existir esta ligação com os adeptos ainda para mais num jogo fora do Estádio da Luz um jogo de Liga dos Campeões um jogo onde o grado de dificuldade era algum não era aqui um jogo frente a um dos colossos europeus mas era importante até pela vitória não só a questão do Benfica mas nas competições europeias o próprio Sporting também e o Flopo Português ter aqui uma dimensão importante eu acho que em relação a isso parece-me correto por parte de Bruno Lages muitos dizem que pode ser aqui um excesso muito grande mas parece-me que isso acaba por ser muito cultural e muito à imagem de cada um ou de cada técnico e neste caso Bruno Lages eu acho que acabou por ter também aqui essa cota a parte e entendo que muitas vezes é um libertar de uma pressão que é colocada quando se treina um clube tão grande como o Benfica e se tem uma vitória e se começa a perceber que as coisas podem voltar a ter essa cultura de vitórias e entrar nos eixos a própria questão da empatia dos adeptos com a equipa essa é uma questão que também tem sido colocada e nós a sentirmos as redes sociais percebemos que há quem ponha em causa a naturalidade ou não de forma como Bruno Lages faz isto que leitura que tu fazes disso Luís? Há euforia se há euforia é espontâneo a euforia ou o desespero são relações espontâneas não são trabalhadas não são pensadas não têm uma arquitetura aliás o contrário é que tem a moderação tu podes ter vontade de ser eufórico ou podes não resistir a cair no desespero e consegues encontrar ali alguma barreira e algum equilíbrio e consegues ser moderado portanto as teorias de redes sociais morrem logo depois nessa falta de raciocínio aparente as imagens agora poder dizer-se que é excessivo para uma vitória o Benfica só ganha um jogo da Champions que é o primeiro é o segundo jogo de Bruno Lages compreendo compreendo esse argumento pode aqui dizer-se que sim que deveria ter tido mais alguma moderação mas também vamos aqui para outra parte há muitos adeptos do Benfica que neste momento fazem o paralelismo e se calhar aqui é a parte mais extremada é que Roger Schmidt nem quando foi campeão teve gestos destes com as bancadas era alguém diferente era alguém mais mais fechado e de repente vemos Bruno Lages no segundo jogo do Benfica e parece um ultra naquele momento só lhe falo para o Cascol porque é de facto um adepto e muitos adeptos dizem é que vê-se que é um homem da casa que sente o clube de outra forma Bruno Lages tinha o mesmo sentimento pelo Benfica na primeira passagem e naquela segunda época em que muitos adeptos o criticaram em que lhe vandalizaram a porta de casa portanto isto para o adepto vale o que vale com a vitória está tudo bem com a derrota está tudo mal aliás o Benfica é a velha regra do futebol o Benfica tinha antes de Roger Schmidt um treinador que era também muito expansivo no banco que era Jorge Jesus e na altura começava a perder era criticado porque isto ainda levava aos jogadores quando vem Roger Schmidt no seu estilo mais fechado diziam muitos adeptos aqui está alguém que transmite calma transmite tranquilidade mas no fim já não era calma mas no fim já era preciso mais fogo mais chama já dá a reboque dos resultados no fim já estava muito quieto Roger Schmidt no banco de suplentes foi a vitória do Benfica na Liga dos Campeões seguimos em frente porque o Sporting joga no domingo com o ABS e com a lesão de Gonçalo Inácio a meio da semana a defesa está no limite Eduardo Quaresma e Saint-Just estão lesionados e Gonçalo Inácio está em dúvida continua a fazer tratamento são três defesas centrais que à partida não jogarão com o ABS deixando Diomandé Devast e Mateus Reis à porta da titularidade além dos centrais lembro que o guarda-redes Caldácevites também está lesionado Luís o Sporting tinha aqui fartura de defesas centrais e de repente está com tem para titulares três para ocupar as três posições pois tem fartura mas joga com três e começa sempre por aí portanto há sempre aqui mais um central para colocar aqui tem muito a ver por um lado com a situação de Sanchez é um caso clínico basicamente desde que entrou no Sporting eu digo isto há muito tempo eu creio que Sanchez não tendo problemas físicos era o melhor central do Sporting era na época passada seria nesta época faz muita diferença quando joga faz muita diferença quando joga e também faz alguma nestes momentos em que não joga porque mais que não seja limita Ruba na Mourinho alguma rotatividade que possa fazer e que esta época vai ser muito necessária o excesso de jogos já falaremos disso mais à frente e a necessidade de ter aqui os plantéis mais afinados e não ter os jogadores parados por lesão por muito tempo agora logo aí há essa baixa depois houve a saída de Coates é verdade que há De Bast neste momento que curiosamente é mais destacado pelo golo que marca do que pelas suas funções defensivas parece que o golo ajudou aqui a apagar a ideia de que não era um jogador defensivamente totalmente adaptado esta ideia de Mourinho e aos três centrais vamos ver o que é que ele consegue fazer daqui para a frente se o golo ajuda na sua primeira função na sua primeira missão que é defender mas há um Sporting que está aqui no limite em matéria de centrais e numa fase avassaladora da época com dois jogos por semana muito difícil fica mais fácil assim Marco não há mais soluções tem que chegar estes e são estes se bem que recordo que Frege Neda já foi adaptado como lateral do lado direito como central do lado direito aliás e noutras circunstâncias também Hulman poderá no limite fazer a posição de defesa central sim mas o problema Mourinho terá aqui estes três homens de Abasso de Mateus Reis e de Omandé como já referiste o trio de centrais claramente existe aqui esse déficit a questão de Gonçalo Inácio de Eduardo Quaresma e de Sanchez também Sanchez acaba por ser aqui a grande incógnita eu entendo que o Sporting olha para o seu plantel para estes cinco centrais que tem Santos Justo acaba por se jogar acaba por neste ponto poder fazer essa recuperação mais mental e física passo a passo mas não tem aqui muitas escolhas também Rubana Mourinho não parece que irá colocar também aqui Frege Neda só em última instância ou o próprio Hulman no trio de centrais terá aqui as centrais a questão de Mateus Reis que acaba de ser um jogador também muito importante e polivalente nesse sentido de médio-esquerdo de ala-esquerdo central-esquerdo parece-me que alguém também foi contratado com base nessa ideia sim muito experiente e que dá também aqui e ele muito experiente e estou aqui a referir-me eu acho que é um dos três jogadores mais velhos do plantel Mateus Reis neste sentido é alguém que pode dar aqui não esquecendo que Ricardo Jogaio falou-se muito da saída mas ficou no plantel do Sporting portanto também é uma opção para a defesa central sim é uma das opções mas eu acho que Ruben Amorim vai olhar aqui para estes três homens como já referi eu mandei a Mateus Reis e Debast e depois é guardar também com alguma expectativa esta recuperação de Gonçalo Inácio vale a pena arriscar se algum deles não estiver a 100% para o jogo com a ABS eu acho que não vai arriscar Ruben Amorim nem o Sporting nem a própria estrutura clínica do Sporting porque os jogos são tantos eu acho que Ruben Amorim aquilo que quer é manter esta forma mesmo abdicando aqui destes jogadores que são fundamentais abdicando do risco que podem correr e não colocar Gonçalo Inácio ainda assim Luís o Sporting está num grande momento nesse aspecto é a melhor altura para ter lesões a equipa está numa boa onda de vitórias nunca é uma boa altura nunca é uma boa altura para ter lesões digamos que é uma altura em que se tolera a melhor por outros setores do campo e ajuda muito o Ullman já agora o facto de haver aqui uma tripla de centrais que não está rotinada ter Ullman à frente dá muita segurança porque também não há o guarda-redes do costume atrás mas o guarda-redes do costume também não era do costume assim há tanto tempo quanto isso é mais o Israel do que o Kovacevich Israel pode ficar com o lugar acreditas que pode acontecer? pode acontecer embora me pareça também que Ruben Amorim se tinha esta ideia fixa no início da época quando tinha os guarda-redes dar a titularidade a Kovacevich se calhar não o vai deixar cair quando estiver recuperado de lesão a menos que Frank Israel faça ex-missões estrondosas e completamente está à prova de bala e confirme a sua titularidade só pela agora acho que aqui a situação da baliza com os dois guarda-redes é a verdade que a diferença não é muita de Kovacevich para Frank Israel não é uma diferença muito grande dizer assim este é claramente o número um este é claramente o número dois mas há uma diferença Kovacevich foi contratado para ser número um e depois Ruben Amorim é muito de ideias fixas nas suas contratações vai buscar este jogador para esta posição para jogar desta forma foi buscar Kovacevich para ser titular Frank Israel porventura se esta época acabar e ele for suplente quererá sair do Sporting porque Frank Israel saiu das vendas porque não jogava entrou no Sporting com o Adam naquela ideia que Adam não era um guarda-redes para ficar muito tempo como não ficou e que ele poderia assumir o lugar e depois teve claramente um sinal da sua equipa técnica quando o Sporting foi ao mercado contratar Kovacevich porque uma coisa era o Sporting ter Frank Israel e contratar um guarda-redes sem a mesma qualidade sem a mesma experiência para ir crescendo outra coisa é ir buscar um guarda-redes de número um e aí está claramente a dizer a Frank Israel quem é o número dois quem é o número dois ou que não é não é uma opção assim tão forte para ser o número um e portanto isto também é um sinal para o jogador as opções de Ruben Amorim estão curtas no que diz respeito ao setor defensivo para o próximo jogo com o ABS no domingo vamos seguir em frente para o último tema e é grande este tema e promete ser cada vez maior à medida que o tempo passa o calendário congestionado das competições faz crescer a onda de críticas dos jogadores fazer greve começa a ser uma ideia com alguns adeptos Luís Figo considera que tudo se trata de procurar equilíbrio entre jogos e contratos os futbolistas são um pouco ao ter um contrato com uma entidade no caso dos clubes tem que ver qual é a melhor solução mas é lógico que cada vez há mais partidos também é verdade que é tudo como uma bola de nieve quanto mais partidos também os contratos são maiores se se reduzem os partidos se reduzirão os contratos imagino então é uma questão de equilíbrio penso eu que é o difícil de encontrar sempre no equilíbrio com a mudança de formato da Liga dos Campeões e com o Mundial de Clubes à porta os jogadores de futebol começam a demonstrar o descontentamento do futebol inglês levantam-se as vozes de alguns dos jogadores mais influentes do mundo eu acho que se você perguntar qualquer jogador ele diria o mesmo não é como a opinião do Rodri ou o que mesmo eu acho que é a opinião geral dos jogadores e se ele mantém assim vai ser um momento em que não temos outra opção eu realmente penso mas vamos ver eu não sei eu não sei o que vai acontecer mas é algo que nos preocupa porque nós somos os jogadores que sofrem eu acho que para os suportadores é incrível mais jogos para nós jogadores também é uma boa é uma loucura os jogadores não serem consultados é olhar pura e simplesmente aquilo que é o retorno financeiro eu entendo de certa forma quem olha o retorno financeiro mas também quem olha o retorno financeiro tem que olhar para a saúde dos atletas e para a saúde do jogo todos nós queremos quebrar records e passar os limites mas há limites e limites há críticas e também há soluções apresentadas já por exemplo Van Sankompany o treinador do Bayern de Munique disse em conferência de imprensa na última que fez propôs limitar o número de jogos por jogador anualmente e um período de férias obrigatório para os atletas Marco hoje em dia joga-se muito mais vezes futebol oficial do que se jogava quando estavas no auge da tua carreira como é que tu olhas para este aumento do número de competições e os jogadores queixarem-se de não serem consultados na criação de competições olha eu acho que o Luís Fico tocava aqui nesse ponto do equilíbrio eu acho que de equilíbrio não teremos nada acho que muito impossível haver esse equilíbrio entre os contratos e o número de jogos há equipas que jogam poucos jogos que quereriam jogar mais jogos até porque as competições trazem mais dinheiro aí sim é o tal equilíbrio dos equipas mais pequenas que querem estar noutras competições daí também esse alargamento das próprias competições equipas de nível mais baixo possam competir neste caso estamos a falar da própria Liga dos Campeões sim nós aqui ouvimos sobretudo jogadores de Premier League a falar sim claro alternativas e estamos a falar de jogadores de Premier League alternativas serão sempre outros mercados nós estamos a olhar para o mercado saudita que poderá ser alternativa sempre a este tipo jogam muitas vezes jogam muitas vezes por semana mas o nível jogam mais na Europa mas o nível é outro a condição financeira é outra e dificilmente se vai encontrar mas achas possível a classe dos jogadores organizar-se de tal forma a fazer greve eu acho que isso é possível até porque os jogadores em conjunto têm um peso muito grande e estamos a falar do futebol que tem um peso social a nível mundial que eu acho que isso se acontecer acaba por parar praticamente tudo não sei é se consegue chegar a esse ponto acho difícil vamos ver os jogadores têm de ser consultados ponto é verdade o que diz Ruben Dias é verdade o que diz Alisson há um alargamento de competições privilegia a quantidade não privilegia tanta qualidade mesmo esta ideia que para os adeptos é excelente não sei se para os adeptos é assim tão excelente que os adeptos vão vendo também menos qualidade vão desligando ou estão a ver o jogo sem ver o jogo e que hoje em dia é muito fácil com a corrente de informação agora a única pessoa que fala aqui em toda esta matéria de uma forma simples e como isto funciona seja no futebol seja em qualquer mercado é Luís Figo e esta parte eu adoro em Luís Figo Luís Figo não está minimamente preocupado em falar para agradar os outros diz aquilo que pensa isto é tão simples quanto isto se os jogadores querem jogar menos têm de receber menos é assim em qualquer profissão é assim em qualquer profissão tu podes chegar aqui à SICA e dizer que não queres vir trabalhar de segunda a sexta ou queres vir trabalhar só duas vezes por semana vais receber menos funciona assim portanto quando estes jogadores de Premier League dizem que não são consultados também a verdade é que quando lhes oferecem grandes contratos eles vão estar a pensar bom isto não será aqui muito dinheiro para o número de jogos que eu vou fazer ou perder por época agora eu acredito que muitos destes jogadores que falam se lhes dissessem essa opção dissessem olha vais ganhar menos mas vais ter aqui menos competição menos carga vais ter mais férias muitos aceitavam agora o Marco fala aqui outro ponto que é aqueles clubes que querem jogar mais querem chegar às Champions querem estar na Europa e querem para quê? também para poder subir o nível também para poder pagar mais aos seus atletas também para que consiga cativar atletas mais interessantes para esse nível de competição Marcelo Bielsa disse há uns anos e pegando nestas palavras de Luís Figo que a solução era todos no futebol ganharem menos na altura isto foi reprovado pela própria classe do futebol desde treinadores aos jogadores todos disseram lá está a Bielsa o louco lá está a Bielsa com as ideias que são impraticáveis só há uma forma com os números que se pagam a nível de salários e a nível de transferências de se jogar menos é que se pague menos também e eu sou totalmente apologista de que sim de que se pague menos para que se ganham menos jogos acho que é uma carga louca para os jogadores de futebol acho que há jogos que são cada vez mais interessantes porque obviamente os jogadores não conseguem estar a esse nível sempre há competições que são inventadas que não têm qualquer tradição que não terão também qualquer importância para os jogadores vamos ter uma neste verão o Mundial de Clubes temos aquelas seleções que são alargadas nós até ganhámos uma que foi a primeira de se alargamentos em Portugal tudo isso obviamente são competições que são um excesso que são uma carga quanto antes tinhas os jogadores a jogar europeus e mundiais ou a Copa América e mundiais quanta greve achas possível? não acho impossível naturalmente se o futebol é dos jogadores e continua a ser jogado por jogadores se as pessoas vão ao estádio para ver os jogadores são estes que têm aqui a possibilidade da greve agora nestas coisas não se pode aqui querer tudo e dar só uma parte e se os jogadores pensam em organizar uma greve se calhar têm de pensar na indústria tal e qual como ela está e até que ponto é que isto vai levá-los e vai conduzi-los e o primeiro ponto passa por isso ok, queremos jogar menos estamos disponíveis para jogar menos estamos sim senhor a partir daí tudo bem a partir daí se apresentam essa proposta e se a mesma proposta é recusada tem todo o direito claro, direito à greve tem sempre direito à greve tem sempre mas aí tem um argumento forte do seu lado eles disponibilizaram-se a que a indústria pudesse ficar aqui mais suavizada em matéria de pagamentos e não ter tantos jogos ora, de outra maneira como é que tu podes exigir salários de 5, 6, 7, 8 milhões limpos e depois dizer que só quer jogar 30 jogos ou que só quer jogar 20 jogos não é compatível é jogar na República da Irlanda onde o campeonato tem 10 equipos mas aí não pagam esses valores exatamente aí tem uma grande diferença apesar de serem Reino Unido não é a mesma coisa Luís e Marco muito obrigado ficamos com este tema que promete ser desenvolvido nas futuras edições do Jogo Aberto esta semana está tudo dito mas fica prometido que para a semana voltamos com mais Jogo Aberto bom fim de semana a informação continua na 5 Notícias até amanhã Tchau